Ai que saudade eu tenho Eita São João do resonho Eita saudoso o sotão Ai que saudade eu tenho Nas noites de São João Nas noites tão brasileira da fogueira Sob o luar do sertão Nas noites tão brasileira da fogueira Sob o luar do sertão Menino brincando de roda Pega o sotão do balão Com seus em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, São João do meu sonho Eita, São João do sertão Viva São João! O João é São João! São João! São João de almoço Essa é a quadrinha do gírio Amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor O mar do céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor E lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse teu coração O céu estava sem festa Pois era noite de São João A viaba longe do ar Só de baião do sabão E no terreiro seu olhar E incendiou meu coração E no terreiro seu olhar E incendiou meu coração A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando E na verdade é que a São João O amor já começou A fogueira tá queimando E a São João A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando O seu joelho estava e buscou dançando pagode Na boate da sua cor O seu joelho estava e buscou dançando pagode Na boate da sua cor Fazia até o frego, naquele vai e não vai Fazia até o frego, naquele vai e não vai Fazia até o frego, naquele vai e não vai Vem pra dançar, dançar que dançar agora Na dançada, dançada, não fica dançada agora Na dançada, 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 não fica dançada agora Viva São João! Vem pra pegueira, lutando o balão Vem pra brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, vem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem, vem tanto eu queria Taquei a paga, eu toquei a bandeira Eu não gostei da brincadeira, seu tampão e tampão Saí correndo lá pra beira, tá com medo Saí correndo lá pra beira, tá com medo Saí correndo lá pra beira, tá com medo Pois esse ano com amor e emoção Vou matar a saudade do antigo São João A fogueira tá acesa, o balão tá no ar Hoje é noite e festa, vamos comemorar Os meus primeiros anos não vai ter pra ninguém Construindo a memória O nosso São João vem com o Gil também Viajando pelo São João Eu vou mostrar pra essa gente A guardinha do teu coração Mostrando o passado e o presente Se o São João era bom Agora fica bem melhor Vou ter esse amor com amor e emoção Vou matar a saudade do antigo São João A fogueira tá acesa, o balão tá no ar Hoje é noite e festa, vamos comemorar Nos meus 31 anos não vai ter pra ninguém Construindo a memória O nosso São João vem com o Gil também Com você Quero brilhar, quero brilhar, quero vim te ver É noite do São João e estou aqui Vim de tão longe só pra ver você Eu quero ver Arrasta pé até o amanhecer Nossa quadrilha junto com você Que pera essa emoção Me pera a criança que há em você É noite de festa, a tristeza está aqui Vem comigo dançar, fazer acontecer Eu quero ouvir você dizer pra mim que está feliz Eu quero com você ficar sorrindo Com a trilha do giro com você eu danço e peço bem Eu quero ouvir você dizer pra mim que está feliz Eu quero com você ficar sorrindo Brincadeira de criança Eu quero ouvir você dizer pra mim que está feliz Muitos anos de tradição Eu vou cantar, eu vou gritar com muita amor no coração Comemorar muitos anos de tradição Muitos anos de tradição Muitos anos de tradição Muitos anos de tradição O céu é Jornal do Gim Vuação, Jornal, meu pai, divina, seu pego Ação, tantão, a casa, monteiro Vivo a raia do gim da cidade, do joanzeiro Vivo a raia do gim da cidade, do joanzeiro Eu vou gritar Eu vou gritar com muito amor no coração Comemorar muitos anos de tradição Eu vou gritar Eu vou gritar com muito amor no coração Comemorar muitos anos de tradição Vaviria do Gil, Vaviria do Gil, Vaviria do Gil É pura emoção Vaviria do Gil, Vaviria do Gil Muitos anos de tradição Vaviria do Gil, Vaviria do Gil Quadrilha do Gil é pura emoção Quadrilha do Gil, quadrilha do Gil Muitos anos de tradição Vem dançar, brincar comigo Vem ver esse sonho lindo Vem dançar, sonjar na rocha De brincar como criança Brincar de roda Eu quero ver, eu quero ver você, neném Brincar de roda na raia do Gil, meu bem Aqui se dança São João como ninguém São João de ontem, hoje e amanhã também Vem dançar, sonjar na rocha Vem dançar comigo, vem Eu fui a rua por detrás da caminheira Eu fui a estrelas a brilhar Vejo fogueiras em voção, vejo no céu, balão no ar Vejo fogueiras em voção, vejo no céu, balão no ar Ah, é São João, minha quadrilha está pronta pra dançar Animação, tenho certeza que você vai encontrar Venha pra cá dançar Vamos me ver, vamos ver, vamos ver Guaidéria do Gil Que éckenância,느�inação, venha pra cá dançar Vamos me ver, 새로운 E vamos juntos dar um rindo ao São João Viva São João! Meu coração bate mais forte quando escuro, nossa falta Meu coração bate mais forte quando alguém São João falar Eu já não sei o que fazer pra segurar esse desejo Me manda com tudo em mim e que me deixa assim É muito amor e emoção roubando meu coração Porque eu amo São João, meu coração, porque eu amo São João Porque eu amo São João de coração, porque eu amo São João Porque o meu cariri tem a quadrilha do giro no coração Porque eu amo São João de coração, porque eu amo São João Porque eu amo São João, porque eu amo São João Porque o meu cariri tem a quadrilha do giro no coração Porque o meu cariri tem a quadrilha do giro no coração Ação de nossa dor Me fazendo sofrer Mas só que de repente Apareceu você Não liga como a flor Que brota no jardim Pois saiba que eu te quero Somente pra mim Minha noite Eu tô especial e de repente Se tornou meu bem ou mal O céu foi testemunhando o que aconteceu A lua me jurou Seu amor é meu O amor é como um forte que corre pro mar É uma roupa de um desejo Vou tudo te amar Desperta uma vontade que não tem como evitar Vem pra seu amor Que é tudo que eu sempre quis E quero que tu me queres E talvez ser feliz E juro para sempre Vou te amar Puxa o bala e socorrer Isso é o Regional do Rio Viva São João Tchau 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 Tchau